Olá meus amigos aqui que fala é o David Laker e eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e dessa vez falando sobre a romfogar a v5.1 então vamos lá o papel parede do Galaxy S8 tá aqui de bloquear aqui ela tá marcando 96 por cento tá dessa forma aqui puxando para cá dessa forma puxando aqui não tem nada vou chamar de perto para vocês visualizarem melhor me assisto aí eu deixei dessa forma deixando dessa maneira aqui ó fazer um pouquinho aqui para vocês não olhada tá aqui puxar aqui para vocês olharem direitinho vou fechar aqui um para configurações aqui tá dessa forma e vamos lá sobre o dispositivo a informação do soft e aí está a rom e ela se ela traz o Android 7.0 o choque para vocês não olhadinha aí o Marshmallow dá um toquezinho aqui vamos lá para aplicações para fazer aplicações de baixo para cima tá aí ela traz essa aba aqui que eu acho bem bacana em alguns aplicativos relógio aí precisou ainda fazer essa configuração de relógio aqui é esse plano que o calendário tá aqui nessa forma a volta aqui ela traz esse encontro e tá aqui um toquezinho eu estou funcionando de boa tá aí e aí eu falei não vou expose nela é por isso que tô com os módulo aqui que vocês estão vendo puxar para cá o telegram o toquezinho aqui de mais tá aí o toquezinho aqui voltando é deixa eu ver mais o youtuber tá aí o youtuber dá um toquezinho aqui um toquezinho aqui um ampere e mostrando aí como começa a bateria tá saindo essa ronda vamos esperar um pouquinho e aí tá aí e hoje o modo exposto tá aqui ó eu estava aí fechar todas as páginas o pasta aqui ó e aí a minha funda já todas e aí para cá é isso aí pessoal uma belíssima honra vai ter outras atualizações vai ficar bem melhor ainda baseado no galo cc8 e aí saí espero que vocês tenham gostado do vídeo e... FUI!